você já fez uma seleção das nossas peças já te enviei as fotos de algumas peças aqui são lançamentos você pode estar selecionando peça a grade o que é a grade do 36 ao 44 e aqui a gente separa a mercadoria para o envio a gente via pela Tancargo ou pelos correios tenha certeza a partir de 100 peças eu te garanto o frete gratuito tá gratuito envio para qualquer cidade então tenha certeza você está fazendo um ótimo negócio temos mercadoria para o ano inteiro jeans não existe época ruim para o jeans bom fica aqui no aguardo a sua seleção